Mais de um milhão e meio de trabalhadores já receberam abono salarial de 2015 e 2016. O pagamento do abono no valor de um salário mínimo começou no dia 14 de junho e vai até o dia 30 de junho de 2016. Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono nas agências da Caixa. Os que tiverem o cartão cidadão com senha cadastrada também podem fazer o saque em casas lotéricas, caixas de autoatendimento e nos postos do Caixa Aqui. Já os inscritos no PASEP recebem no Banco do Brasil. Para retirar o dinheiro é necessário apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP.